A polícia descobriu hoje de manhã um criadouro clandestino de animais no bairro Ponte Preta, em Campinas. Mais de 30 cães estavam sendo mantidos em condições precárias. O proprietário vai responder por maus tratos. A polícia descobriu o espaço depois de uma denúncia anônima. Na casa que fica no bairro Ponte Preta, funciona um criadouro clandestino de animais. Vizinhos contaram à polícia que a criação e venda dos cachorros já acontecia no local há pelo menos 10 anos. Os policiais visitaram o criadouro junto com representantes da vigilância sanitária. A casa não tinha nenhuma condição de higiene. Foram localizados 32 cães das raças Yorkshire, Maltês e Poodle. Os filhotes são vendidos a preços que variam entre 600 e 1.500 reais. Todos eles passavam por maus tratos. Os animais não tinham condições básicas, como a pelagem toda maranhada, a higiene não era adequada. Então, as condições não eram favoráveis para os animais. Os animais foram apreendidos. Alguns não tinham nenhum mês de vida. Metade deles foi levada para esta clínica veterinária, onde passaram por exames e receberam cuidados. Os outros passaram primeiro pela Delegacia de Proteção aos Animais, para receberem uma coleira de identificação e serem cadastrados. Futuramente, eles podem ser encaminhados para a adoção. Vão ter todos os cuidados necessários desses animais agora, mas sob a proteção da Delegacia de Proteção aos Animais e os médicos que estão prestando ajuda. O dono do criadouro prestou depoimento à polícia. Ele vai responder por maus tratos. Eles vão responder criminalmente, pelo artigo 32 da Lei 9.605, que é maus tratos contra os animais, fora a questão administrativa. Além dos animais mal cuidados, o espaço não tinha alvará de funcionamento. Não, mas... Obrigado.